Franca também tem decisão no segundo turno. Alexandre Ferreira, do MDB, que tenta a reeleição, e o candidato do PL, João Rocha, se enfrentam na decisiva rodada de votação no próximo dia 27. Acompanhe a participação de cada um que também foi ao ar na primeira edição do Jornal da Clube desta segunda-feira. Pouco mais de 47% dos votos. Faltou pouco para o primeiro turno, mas está tudo certo. A gente está muito feliz com o resultado, principalmente, que nós tivemos. A ideia agora é que a gente possa, nos debates, que a gente possa, nos programas de televisão, que a gente possa, na internet, colocar e frisar aquilo que a gente já fez, aquilo que a gente está planejando, programado para fazer nos próximos anos, e mostrar para a população uma campanha transparente, sem mentiras, bem estruturada, bem organizada, e com certeza nós sairemos vitoriosos no próximo pleito, no segundo turno. As pessoas estão acolhendo a gente demais, de uma maneira muito leve, muito feliz e muito alegre. Então é importante agradecer de novo a população que confiou na gente agora, e com certeza lá na frente vai ser muito mais votos, muito mais gente vindo para essa corrente do bem, para que a gente possa realmente vencer as eleições no segundo turno. Nós estaremos juntos aí no debate, então para nós vai ser importante isso, a gente vai mostrar o que nós fizemos, vai mostrar o que nós pretendemos fazer, e a população tem absoluta certeza que a gente é capaz de fazer, porque tudo aquilo que nós combinamos na eleição passada, nós entregamos. Então isso tem uma importância muito grande, e as pessoas com certeza vão nos ajudar para que a gente possa, de novo, ser prefeito para mais quatro anos, e a população tem absoluta certeza, aquilo que eu combinar com eles, nós vamos cumprir. Uma alegria imensa poder estar nesse segundo turno. O que isso significa para nós? Significa que o nosso plano de governo, que as nossas propostas, elas foram acolhidas, elas foram abraçadas, o povo entendeu de forma clara que o que está aí precisa e vai ser mudado. E não tenha dúvida, nós vamos começar agora no segundo turno, a partir de já, inclusive a partir desta entrevista aqui, nós estamos dizendo para o pessoal, olha, é o 22 para mudar Franca a partir de janeiro, se Deus quiser. Com todo respeito aos outros candidatos que participaram no primeiro turno, nós éramos nove, a oportunidade de apresentar a proposta, ela fica mais confusa, o eleitor fica um tanto aí, vamos dizer, sem saber para que lado ir. Agora é o embate, homem a homem, cabeça a cabeça, e nós temos certeza, com a experiência que nós temos, com a vivência que nós temos já de duas grandes administrações que nós participamos, e com as propostas que nós temos. Aqueles que não foram às urnas, por favor, nós precisamos votar, nós precisamos ajudar a decidir. Você que é cidadão, você precisa participar das eleições do dia 27. E é claro, os partidos que nos apoiaram vão continuar firmemente do nosso lado, e, diferentemente do prefeito que está aí, nós sabemos ouvir, nós sabemos conversar, nós vamos conversar com todos os partidos e com todos os eleitores que não o apoiaram nesse primeiro turno. E esse pessoal, com certeza, vai saber das nossas propostas, vai abraçar o nosso plano de governo. E esse pessoal, com certeza, vai ver o nosso plano de governo.